E aí pessoal, hoje aí, beleza? Fazer um videozinho aqui mostrando o AK-28 e o AK-27 Pra vocês verem, as vezes que dentro de uma própria marca As vezes tem um aparelho que é bem superior E outro mais inferior, claro Lembrando que o sucessor do AK-27 seria o AK-28 Então aqui seria o AK-48 E no lugar desse teria que ser o AK-47 Mas a gente está mostrando como eu estou com esses dois aparelhos Como as vezes a pessoa pode escutar um aparelho e dizer Ah Davi, eu testei algum Panasonic, eu testei algum Philips Mas não achei tudo aquilo Mas é que as vezes dentro da própria linha Tem vários outros modelos, outros conceitos Antigamente você tinha, além de ter os aparelhos Que é muito melhor que essas caixas de som de hoje Eles tem uma qualidade muito boa O display e tudo Porém dentro de cada marca Era uma variedade, uma gama muito grande de produtos Não é só as vezes um aparelho naquela categoria Tipo a Panasonic que você via lá Que tinha vários modelos Todo ano era lançado a Sony também A Philips também Então só que as vezes tem uns aparelhos que são muito melhores Do que os outros mesmo dentro desse patamar Tipo no caso desses dois Panasonic Panasonic, claro que aqui é triamplificador É 400 RMS e esse aqui é 160 RMS Reais E aqui também você vê que é um alto-falante Ele não chega a ser bem 8 polegadas Aqui já é um alto-falante de 6 polegadas Eu creio A Panasonic usava esses alto-falantes meio quebrados Não fechava bem certo Era em centímetros Então aquele ali acho que é Se não me engano era 16 centímetros E esse aqui 14 Mas enfim, não tenho certeza Mas mais ou menos assim Mas para você ver Esse aqui tem Eu fico impressionado Esse AK-48 Os graves macios e profundos que ele tem Parece quase os Philips tocando Melhor até que os Sony Já esse aqui é um pouco mais seco Tem um grave interessante Porém um pouco mais seco Mas eu vi que dentro da construção dessa Ela tem um labirinto E lá dentro ela tem tipo um plástico Que ajuda a reverberar Não dá essa batida tão seca Que nem acontece no caso do AK-27 Que dentro da caixa não tem É só madeira E vocês veem que a litragem O alto-falante fica aqui É bem minúscula Mas mesmo assim Esse alto-falante é maior É uma litragem bem pequena E aqui também conta com um tweeter domo Vocês veem ali que está escrito Então aqui a gente só vai botar uma música Lembrando que se tu ir para uma música instrumental Vai dar mais qualidade A definição maior Mas aqui a ideia é mostrar O grave e médio e agudo tocando Ao mesmo tempo Para você ter essa distinção Os dois estão no mesmo volume Vocês veem aí Os dois estão no mesmo volume 20 Eu vou dar o play lá Um está no mudo e vai tocar esse Quando apertar o mudo aqui Vai mudar um e vai tocar o outro Beleza? Então começando pelo AK-27 Vou botar aqui no computador O AK-27 AK-48 Perceberam? Vamos cuidando na tela O que está aparecendo mudo É o que está tocando o outro Está muting Beleza? Então está o AK-27 Agora tocando Para ficar mais justo Vamos botar os dois Na função Na função real E daí ficam bem parecidos Equalização Aí vão ficar bem parecidos Os dois no real Agora fica melhor AK-27 Agora vamos para o AK-27 O AK-48 Agora Vamos para o AK-27 Vamos para o AK-27 Vamos para o AK-27 Os dois juntos agora Perceberam aí a diferença Como é mais estridente o tweeter desse aqui Mas em menor cristalização Aqui já é uma qualidade bem melhor De médio e agudo Então muda um pouquinho o timbre deles também E questão de graves Vocês perceberam que no AK-27 Você vai falar E aqui no AK-48 Então bem mais macio E quando coloca tocar os dois juntos Dá um pequeno delay ainda Deu um pequeno ali No médio e agudo não é perceptível Mas nos graves Acabou se anulando a frequência Você vê que às vezes Bota tocar os dois juntos Acabou diminuindo o SPL Então provavelmente Deve ter dado Uns 3, 5 milissegundos Então que na parte dos graves Acabou se anulando a frequência Quando você bota tocar os dois juntos Simultaneamente Então não ficou Botar os dois Tocar junto Não dá Aí o que eu faço Eu assisto os dois aqui Pelo analisador gráfico Dou volume no E deixo esse aqui no mínimo Deixo esse aqui no mínimo Ele não está funcionando O botão do volume aqui Não sei o que deu E aqui eu só uso o AK48 E aí fica tocando assim Para mim poder ter a função do display Ficar curtindo os dois Analisador gráfico Então para vocês perceberem Que às vezes dentro do parâmetro Como tem um que é muito melhor Esse AK48 aqui Cara Tem muito mini sissing aí Claro que às vezes é SPL Pressão sonora Mas a qualidade nos graves Cara Surpreende Muitos aparelhos ali Lançados até 2010 Inclusive até com o GNX 800 Esse da linha top Da Sony Cara muito impressionante Claro que não vai tocar Na mesma potência Mas muito melhor E aqui nós temos A caixa RNC 9 Nem se compara A qualidade dos graves E médio agudo Em relação à Aquela caixa ali Claro que ali vai ter Mais SPL e potência Mas lembrando Que uma caixa dessa aí Que está na faixa de 2 mil 2 mil e 300 reais Um AK48 desse Na época Era na faixa Como se fosse hoje De 6 mil reais Dá para comprar Três dessas aqui Então lembrando Porque o pessoal Não agrega tanto Custo Não agrega tanta qualidade Hoje nos equipamentos Porque o pessoal Não tem disposição Para pagar E se tem Aí vai para a JBL Mas é só aquela Configuração caixa torre Infelizmente O mini sissing clássico Claro que também A central seria grande Para hoje É uma central muito grande Mas poderia aprimorar Reduzir essa central E manter um visor Com analisador gráfico Marcando os pulsos de graves Né Num próximo vídeo Eu vou mostrar Aquele marca de 100 Hz A 10.000 Hz Né Que é o pulso Das frequências Então poderia vir Os ledzinhos nas caixas E um display E um aparelho Com a central menor Né Mas vamos ver A gente vê aí Que no mundo todo Está a falta Dos mini sissing Realmente falta muito Quem sabe Eles optam aí Para voltar A produzir esses aparelhos Mas lembrando Vai ter um custo Aí o pessoal berra Lá no final Ah porque está muito caro Porque não sei o que Mas só que assim Botar qualidade Botar desenvolvimento Num produto Vai ter um custo E hoje o pessoal Quer praticidade E quer pagar muito barato Por isso Que está esses equipamentos Medíocres Né Tem uns que são demais Né Eu assisto outros canais aí Tipo do meu amigo André Fontes Recomendo demais Porque o cara É sincero Lá nos vídeos dele E mostra realmente O que está acontecendo Que é muito ruim Os aparelhos hoje Assim como eu mostro Então ainda Algumas caixas de São Torre Hoje você quer adquirir É pegar a marca renomada A LG Só que tem no mercado Tem algumas outras coisas Que são mais ou menos Mas eu não confio muito Em estar demonstrando A Filco também Tem alguns aparelhos Que também São mais ou menos bons Né A Filco E a LG Agora o restante É Não compensa Não compensa lá Pagar mil Mil e quinhentos reais É raro a exceção De alguma outra caixa Fora essas duas marcas Que vale a pena Você pagar Desembolsar ali Mil reais Mil e quinhentos reais Beleza pessoal Então vamos Vamos ouvir mais um pouquinho Aqui ó Vamos deixar aqui no mínimo É top das galáxias né Vamos botar o outro aqui No outro filme Ó AK-48 AK-27 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou botar aqui. Agora eu vou botar o AK-48, ó. É difícil de pegar ali o alto-falante. Beleza, pessoal? Essas grades ali estão bastante empoeiradas, né? O bom seria fazer a restauração, mas não conseguir abrir bem aquelas caixas aquele dia, né? E também estou aqui com o VL1200 NHL, né? Não é bonito, mas quando eu uso mesmo para escutar, agora eu gostei demais do AK-48. Eu uso o aparelho ali. Mas se eu vou querer um pouco mais de potência, de volume, eu gostei muito do VL1200. Ele tem essa qualidade, ele tem esses graves macios para o fundo e tem bastante SPL. E tem um médio-agudo com muita qualidade, né, pessoal? Então, eu gosto demais. E esse sistema aqui eu gostei demais porque ele é bem compacto. Bem compacto. Você tem potência e tem a praticidade de você levar para os lugares, né? Então, eu gostei demais desse VL1200 aí. Vão acompanhando aí que vai ter vídeos do VL1200 aí tocando também. E não esqueça de sempre pedir a minha assessoria, que eu vou sempre estar ajudando da melhor forma. E com o meu link, você usando, você vai estar encontrando o desconto de afiliado com a NHL Pro Sound, né? Então, você me ajuda e ainda ganha um desconto de afiliado do Davi Detroit, a NHL Pro Sound.